Nos dias 11 e 12 de setembro, a Unidave promoveu o primeiro painel de debate sobre sustentabilidade empresarial, desmistificando o SG, no Centro de Inovação Norberto Fran, em Rio do Sul. Confira como foi o primeiro dia de evento. Com o objetivo de promover um debate sobre economia criativa e reciclagem para todos os cursos de gestão da Unidave, o primeiro dia de painel contou com a participação de representantes do Amo Mercado Criativo e da Associação Recicla Rio do Sul. O Mercado Criativo é um evento cultural onde a gente reúne diversos produtores locais, pequenos produtores de diversos setores da economia criativa. Artesanato, design, literatura, gastronomia, música. E nesse dia é como se fosse uma feira de rua, mas é feito dentro de um casarão antigo, num jardim, mas é como uma feira de rua. Existe desde 2019 e a gente está indo para a sétima edição agora em 7 de outubro. O Amo Mercado Criativo é incubado pelo GTEC Social da Unidave já há um ano e alguma coisa. E aí esse convite foi natural, agora que a gente já está caminhando com a Unidave esse tempo de aprendizado, a gente já teve oficinas juntas, a gente já teve ações, a gente já fez o Amo Mercado Criativo dentro da Unidave. Então esse convite é mais uma atividade que a gente está fazendo junto, agora para contar para os alunos um pouco da história do Amo e responder perguntas que esse público fez para a gente. A importância principal é trocar saberes, né? Porque é um dos princípios da sustentabilidade, é justamente essa educação para a sustentabilidade. Então estar aqui junto com esses jovens vai ser um motivo tanto de aprendizado como de orgulho por poder falar do nosso projeto. A organização como o Amo ainda é um modelo novo de organização, né? Que é um assunto que tem que ser debatido com a sociedade, porque é uma forma ética, justa, diferente de fazer negócios, né? Onde o lucro não é o principal motivo disso acontecer. E sim essa isonomia, mas essa parte também de poder colocar todo mundo no mesmo patamar, né? Onde o comprador, o consumidor e o produtor falam a mesma língua, né? E a gente acaba levando nesse tipo de projeto as artes também, né? Para o processo produtivo, né? Deixa de ser uma coisa de uma organização que está focada no lucro, onde as pessoas estão ali só para cumprir uma função, às vezes, mecânica, né? A associação faz parte de um conjunto de pessoas carentes, né? Que trabalham dentro da associação e tiram o seu sustento dali. Então, a gente, somos 20 associados, daí a gente tria o material que a prefeitura nos doa, né? Material e a gente tria e depois, no final do mês, a gente vende e divide, né? Então, ali são 20 famílias, que no total gera mais de 100 pessoas que vivem daquilo ali, né? Então, a importância também sobre a gente faz limpeza de rio, a gente participa de vários eventos que a prefeitura do meio ambiente, né? A gente faz, distribui folhetos, a gente faz várias campanhas da limpeza de rios, de limpeza de praça. E a gente sai para a rua, a gente faz divulgação, a gente dá palestra nas escolas. No mês de junho, teve o junho verde, a gente deu 660 alunos das escolas que foram lá fazer as palestras, a gente ensinar como reciclar direito, como fazer o que deve fazer, o que não deve fazer, o que faz bem para a natureza, o que não faz bem, né? Então, é muito bacana, é um trabalho que eu amo de paixão, né? Nosso serviço é tão importante quanto de qualquer um outro, antes a gente se sentia assim invisível, mas a universidade, ela nos ajudou muito a crescer, a desenvolver, ela nos ensinou um monte de coisa aqui com a universidade, sabe? A gente saiu da invisibilidade e conhecemos muita coisa, hoje em dia a gente se sente muito valorizado. Onde a gente era tudo desconhecido, hoje em dia a gente é conhecido, qualquer lugar que eu vou, eu sou conhecida, sou bem recebida graças à universidade, então a gente tem muito a agradecer a eles, né? É um evento que a gente vem atualmente fazendo, né? Sempre nessa época de setembro, e esse ano a gente foi contemplado com um projeto da FAPESC, e do primeiro painel sobre sustentabilidade empresarial desmistificando o ESG. Então a gente contemplou todos os cursos de gestão, não somente administração, vem o pessoal da ciência contábil, ciências econômicas e os tecnólogos em gestão. Então, por ser um tema que é bem moderno, digamos assim, que está muito na mídia, mas que faz muito parte das empresas, então é um tema que é bem atual e vale a pena, né? As empresas, enfim, estarem entendendo, conhecendo, né? Fazendo parte desse nosso evento, digamos assim. É muito importante a semana da gestão, uma semana de estudos, de palestras, de falas, de troca de experiências, que envolve a gestão e todos os nossos cursos que envolvem a gestão, que é administração, ciências contábeis, ciências econômicas e os tecnólogos, cursos presenciais e também os nossos cursos EAD. Então essa é uma semana de estudos, pensar em gestão também envolve sustentabilidade e essa noite, a falar nisso, será a noite em que esse é o assunto principal, é a sustentabilidade. É como manter um negócio pensando em ser sustentável em todos os seus âmbitos, né? A sustentabilidade ambiental, social, econômica, enfim. É um momento importante para os nossos cursos da gestão. A Unidave entende isso como um momento em que o aluno vai ter um conhecimento muito amplo pela fala dos palestrantes, pelo envolvimento dos professores, dos nossos coordenadores e pela troca de experiências. Então sim, nós temos isso como primordial para a qualidade dos nossos cursos.